Luto na TV Globo É sempre muito triste ver alguém tão querido e que fez parte da história de muita gente partir. O ator Paulo Ise, que fez sucessos como O Cravo e a Rosa, novela que brilhou nos anos 2000, Desejo de Mulher, Paraíso Tropical, participou da segunda versão de Selva de Pedra com Tony Ramos em 1985 e vários outros trabalhos, infelizmente partiu. Nesse 14 de novembro, atrizes famosas como Bárbara Bruno lamentaram nas redes sociais. Ela escreveu, vai em paz querido, viva Paulo Ise. A também atriz Cléo Ventura homenageou o amigo também no Instagram. Adeus querido, Paulo Ise, você foi fantástico e maravilhoso. O ator tinha 81 anos de idade e começou a trabalhar no teatro aos 25 anos. A causa da morte não foi divulgada.